Mas eu decido permanecer nesse amor, no amor tem realidade, no amor tem provisão, no amor tem intimidade, no amor tem tudo o que eu preciso e eu vou permanecer nesse amor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo que eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, poderá ser parado a morte em Deus. Deus! Deus!